Fui em uma quarta-feira Saí pra te procurar Andei a cidade inteira Mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande As pessoas ruins E eu por aí Sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Tem alguém? Oxalá tem pião Oxalá que te vamos Tenta, conta, 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 Foga sagrada Pra me curar Pra me afastar de novo, Pai Para, mãe, veste-me Faça-me Abre-te-me Faça-me Para, mãe, veste-me Faça-me Abre-te-me Faça-me Em uma Paradeira Saí pra Te procurar Andei a Cidade inteira Mas Cadê você? Cadê você? A cidade é onde As pessoas são E eu por aí Sem te encontrar Vou pedir ao Oxalá de Oxalá de Eba-bapá Oxalá de Tanto Tanto a vota pra nenhuma resposta 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 Traz um cunhado de folhas sagradas Pra me curar, pra minha paz bate no mar Para rai, peste grana, a sua vez Abre meu vinho, bate Para rai, peste grana, a sua vez Abre meu vinho, bate o litro Para rai, para rai, peste grana, peste grana, peste grana Para rai, peste grana, peste grana, peste grana Peste grana, peste grana, peste grana, a sua vez Vai daí! Vai daí! Muito obrigada, São Paulo! Muito obrigada, Copioude! Muito obrigada, Ilê Aê! É o cortejo, não é isso? Daqui a pouco a gente vai ter mais Ilê Aê! Esse festival Bão da Chuva Passar! A gente vai ter o cortejo aí do Ilê Aê! Muito obrigada, São Paulo! Fiquem aí com esse festival! E já se vê uma próxima! Obrigada, Elê Aê! Obrigada!